Iuca, Andrade, levantamento pro Ender, condição legal, passou pelo goleiro, a bola vai entrando, tira de laberto, o Abto marcou pênalti, Márcio Rezende marcou pênalti em favor do operário, veja outra vez o lance. Concentração do garoto Ender, pode marcar o 15º gol, autorizado, partiu Ender, bateu, gol! Gol, é do Tricolor, o Ender, um garotinho artilheiro, na cobrança de pênalti, faz o seu 15º gol no campeonato, na marca de 29 minutos do primeiro tempo, coloca o Tricolor em vantagem e faz a enorme torcida operariana se agitar nas arquibancadas do Verdão. Pucarana, gol! Do azulão, Luiz Carlos Apucarana, o centroavante! Agora é a vez da torcida Dom Boschino a vibrar na arquibancada do Verdão. No contra-ataque, Apucarana recebeu, bateu forte no meio do gol. Deixa tudo igual no marcador, um para o Dom Bosco, um para o operário. Vem a cobrança do Hernani, feito o levantamento, quarentinha, gol! Do azulão! Vai a loucura, torcida Dom Boschino no Verdão! Quarentinha desempata o jogo no Verdão e levantou. O quarentinha desviou, não deu para o goleiro, o Aguinaldo! Festeja na arquibancada a torcida do Dom Bosco. Tem Dom Boschino que não está acreditando em tudo isso que acontece no Verdão. Iuca meteu boa bola para o Marcelo Papagaio. Bateu, fez o cruzamento, prensado, o Ender, gol! É do Tricolor! O Ender outra vez! Que jogo no Verdão! Que decisão! Na marca de 30 minutos, empata o jogo outra vez, o ponto esquerdo, o Ender! Apareceu a chance e ele mandou para dentro de perna esquerda! Vai ao desespero a torcida do Boschino e Fibra no Verdão, a torcida Tricolor! O Ender invadiu a área, bateu o Ender! É do Tricolor! Pode ser o gol do título! O Ender, o terceiro gol dele na partida, festeja! Todo o banco de reservas do time operariano, aos 40 minutos do segundo tempo! Pode ser o gol para sacramentar de vez o título em favor do Tricolor! Arrebenta, mata de vez o time azulão, o garotinho, o Ender! O operário é campeão mato-grossense em 1994 com muita justiça!